carreira. E, portanto, de facto, isto veio desestruturar totalmente os coletivos de trabalho e as possibilidades de encontrar formas de cooperação. E eu volto mais uma vez à questão da indisciplina porque eu não estava à espera que a questão da indisciplina fosse uma questão tão primente e tão central e tão, no fundo, reconhecida por toda a gente. Uma das hipóteses que se podem fazer em relação à indisciplina, há muitas hipóteses que se podem fazer e, de facto, há, provavelmente, por razões sociais que eu acho que se podem descrever sem grande dificuldade, um aumento da indisciplina. Mas há também, muito provavelmente, dificuldades em lidar com a indisciplina que têm a ver com o facto de já não haver em coletivos de trabalho. Porque não tem nada a ver tratarmos coletivamente da indisciplina do aluno ou estarmos sozinhos face à indisciplina do aluno. Quer dizer, uma pessoa tendo uma equipa na qual se pode apoiar e tendo, no fundo, terceiros que podem ter uma função também de mediação na relação com o aluno, pode-se tratar da questão da indisciplina de outra forma. O que é muito gostoso, muito difícil do ponto de vista da saúde mental é uma pessoa estar sozinha, isolada, face aos problemas de indisciplina e não ter ninguém a quem recorrer. Sáfa-te, desenrasca-te. Isso é extremamente penoso e é extremamente complicado do ponto de vista da saúde mental e é um dos fatores. Este isolamento, esta solidão é um dos fatores que nós estamos hoje em dia convencidos disto em psicopatologia do trabalho, que está em causa no aparecimento de certas patologias como os suicídios no local de trabalho. É o facto das pessoas estarem isoladas. E há casos em que as pessoas estão no open space, mas estão isoladas. Não podem contar com ninguém. Não há relações de solidariedade, não há relações de cooperação. Antes, pelo contrário, a experiência da maior parte dos trabalhadores é a experiência da traição. De serem atraiçoados pelos colegas. E este, do ponto de vista da saúde mental, é gravíssimo. Gravíssimo. E, portanto, só para dizer também que, pronto, nesta questão do burnout, a questão da sobrecarga de trabalho é uma questão central, mas a questão da individualização e da solidão em que as pessoas estão hoje em dia também é uma questão muito importante. Portanto, o segundo aspecto que eu gostaria de salientar um pouco também sobre esta questão do equilíbrio e da preservação da saúde mental no trabalho é a questão do reconhecimento no trabalho. Porque a qualidade do trabalho não se define por si só. Ou seja, eu não decido sozinho, a uma dada altura, posso ter algumas noções, mas eu não decido sozinho o que é que é a qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho é sempre discutida. E há uma forma de avaliação do trabalho que não passa necessariamente por avaliações individuais e quantitativas e que passa pela apreciação dos pares, dos colegas. Em psicodinâmica do trabalho descrevemos esta... aquilo que chamamos uma psicodinâmica do reconhecimento que passa essencialmente por dois tipos de apreciações, dois tipos de julgamentos. Aquilo que chamamos o julgamento de utilidade, que é normalmente preferido ou pelas FIAS ou pelos pares ou pelos usuários. Ou seja, em que medida o trabalho que eu faço serve para alguma coisa? Ajudou alguém? Contribuiu para a empresa? Contribuiu para a sociedade? Portanto, em que medida é que aquilo que eu faço é útil? E no segundo tempo aquilo que chamamos o julgamento de beleza. Ou seja, o julgamento estético. Este julgamento é normalmente pronunciado pelos pares. Ou seja, é pelas pessoas que conhecem o trabalho e que conhecem as dificuldades do trabalho. Porque as pessoas que estão de fora não veem a mesma coisa. Não têm o mesmo tipo de avaliação. É como uma pessoa, não sei, vocês praticam uma modalidade desportiva qualquer. Imaginem que jogam futebol. Se jogam futebol, estão a ver um jogo de futebol na televisão e não veem a mesma coisa que uma pessoa que não joga futebol. Não veem a mesma coisa. Dizem, aquilo é só dar chutes na bola. Uma pessoa que joga futebol e saiba o quão é difícil fazer tal remate, tal passo, etc. Tem uma avaliação diferente. E é a mesma coisa para o trabalho. A avaliação, é óbvio que a avaliação dos alunos conta. É óbvio que a avaliação das fias conta. É óbvio que a avaliação dos pais conta. Mas para os professores, uma forma de avaliação que conta muito é a avaliação dos professores. E portanto, o julgamento que os próprios colegas têm acerca do vosso trabalho. E este julgamento de beleza é sempre preferido em termos estéticos. É uma bela aula. Que linda aula. Por exemplo. E isto às vezes é... Porque um eletricista diz isto. Que quadro elétrico magnífico. Por exemplo. Nós achamos isto estranho, mas é assim que isto... Ou um professor diz que bela conferência. E portanto, há sempre um aspecto estético. E este aspecto é muito importante. Porque é aquilo que nos confere... Digamos que a avaliação pelos pares é aquilo que nos confere um sentimento de pertença. Não é? É aquilo que, na altura, um colega diz, sim senhora. Isto foi feito dentro das regras do ofício. Fazes parte da comunidade dos professores, dos investigadores, dos médicos, etc, etc e tal. Já sabes como é que se faz na profissão. Não é? Mas depois há o julgamento de beleza que confere uma certa originalidade. Que é um julgamento sobre o estilo de cada um de nós. Porque nós somos professores, mas não damos todos aulas da mesma forma. Não trabalhamos todos da mesma forma. Portanto, eu dou aulas respeitando uma série de regras e de convenções que fazem parte da profissão, mas não sou igual aos outros. Não é? E portanto, há também sempre um aspecto do trabalho que tem a ver com a minha originalidade e, no fundo, o meu contributo singular. As formas como eu lá estou. As artimanhas que eu inventei. Que eu consegui inventar. Que outros não inventam. não é? E este julgamento, esta forma de reconhecimento é uma avaliação. E é provavelmente a avaliação que simbolicamente é mais importante. Simbolicamente é mais importante. Não é? Uma das... Se calhar vou falar disto agora em vez de falar no filme porque faz mais sentido. Isto pode ser uma das... Pode haver aqui disfunções nesta psicodinâmica do reconhecimento que estão muito implicadas no aumento do burnout. O que é que se observa muitas vezes no caso do burnout? É que certos trabalhadores, isto foi muito observado nos cuidadores, não é? Portanto, enfermeiros, médicos, a uma dada altura, face ao desprezo e à falta de reconhecimento das fias e da via hierárquica, digamos, há muitos profissionais que acabam por se voltar para a gratidão dos usuários. E portanto, em termos de reconhecimento, tornam-se inteiramente dependentes da relação direta com o paciente, ou o aluno, ou o usuário. E isto permite compensar, em termos de reconhecimento, mas também acarretam uma série de riscos, não é? Porque esta relação com o doente é uma relação... Ou com o aluno é uma relação sem fim. Isto é um poço sem fundo, não é? Porque uma pessoa pode sempre fazer mais. Eu posso sempre fazer mais para o aluno. Posso sempre trabalhar mais horas. É sempre possível fazer mais. E, quando se junta esta falta de reconhecimento pela via hierárquica, com esta necessidade de gratidão, que é normal, porque é isto que assegura, no fundo, o equilíbrio psicológico. As pessoas precisam de sentir que o trabalho é útil. E, ainda por cima, com uma desestruturação dos coletivos de trabalho, em que não há uma mediação pelo coletivo que diz, calma, até aqui nós podemos ir. Mas mais do que isso, não. Não é? Nos horários de trabalho é típico. Há sítios em que vocês acabaram de entrar numa empresa. Há sítios em que se ficam a trabalhar até mais tarde. São mal vistos? E dizem, não, 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 não. Aqui às cinco da tarde vai tudo para casa. Se ficas a trabalhar até mais tarde é porque não estás a trabalhar bem. E há sítios em que se forem para casa mais cedo são mal vistos. Não é? E, portanto, tudo isto é regulado pelo coletivo de trabalho. Há uma série de regras e de convenções que são estabelecidas que permitem também regular a carga de trabalho. Ora, quando as pessoas estão sozinhas e já não têm esta possibilidade de regular a carga de trabalho desta forma, estão muito mais fragilizadas e é muito mais fácil tornarem-se dependentes desta relação individual com os alunos, com os pais, com os doentes, não é? Portanto, isto é um fenómeno também que pode estar em causa e que hoje em dia é reconhecido como uma das razões de desenvolvimento do burnout. Agora, pois, ótimo, eu vou concluir, só que talvez abordar alguns aspectos mais diretamente relacionados com o estudo e com a questão do burnout. O que é um bocadinho surpreendente neste aumento quase epidémico do burnout é, no fundo, isto aparecer num período em que nos venderam a ideia de que o trabalho cada vez mais se tornaria um trabalho imaterial, sem esforço físico, não é? Porque a questão do cansaço no trabalho não é nova. O esgotamento, o desgaste é uma questão histórica que sempre existiu, até já existiram outros períodos em que se falou de desgaste mental no trabalho, não é? O que é muito surpreendente é, de facto, e é paradoxal, isto aparecer numa era em que nos disseram que os robôs, a mecanização, ia, no fundo, acabar com a penosidade no trabalho e que a sociedade dos serviços, no fundo, iria reduzir a carga física e, portanto, o cansaço deixaria de ser um problema. Ora, o que nós observamos hoje em dia é que não só o cansaço está muito presente, como há aqui uma relação muito estreita entre fatores físicos e somáticos e fatores psicológicos. Muitas vezes estas situações de burnout que nós estamos a observar podem ter a ver com cargas de trabalho excessivas, mas não só. Têm muito a ver, de facto, com o sofrimento psicológico, porque se repararem, nós tínhamos aqui três escalas, não era? Uma que tem a ver com o esgotamento, mas as duas outras não têm a ver com o esgotamento. Têm a ver com a realização pessoal e têm a ver com desumanização, não é? E, portanto, nestas duas escalas, a questão da carga de trabalho, enquanto se ia, quer dizer, de forma muito, digamos, quantitativa, não está tanto em causa. Portanto, há aqui a relação subjetiva com o trabalho e o sentido do trabalho que está em causa. E, portanto, um dos elementos hoje em dia que parece a mim central neste desenvolvimento do burnout e que, no fundo, para mim, tem muito a ver com os resultados deste estudo, ou está muito em causa naquilo que são os resultados deste estudo, é, no fundo, o esvaziamento do sentido do trabalho e do facto das pessoas, no fundo, estarem hoje impedidas, de uma certa forma, de fazerem aquilo que gostariam de fazer e para o qual estão empenhadas e mobilizadas. E, portanto, há, de facto, questões de sobrecarga e há, de facto, um processo de intensificação do trabalho que se traduz por patologias como o burnout, mas também, e porque nós abordámos esta questão hoje de manhã, acho que vale a pena falar disto, se traduz também por questões como o doping no trabalho. O doping que é uma problemática relativamente diferente das adições. Ou seja, o que é que nós dissemos? Nós dissemos que não são pessoas que estão gostosamente aditas, são pessoas que estão preocupadas com o consumo que têm. E, portanto, pessoas têm consciência do consumo que têm e têm medo que o consumo descalabre. Ou seja, e nós temos vindo a observar isto cada vez mais, ou seja, um perfil de pessoas que consome certas substâncias, não os efeitos fisiológicos das substâncias, mas para efeitos de performance. Ou seja, eu preciso de tomar o meu psicoestimulante, portanto, vou tomar três cafés, mais um guruzã, mais, se calhar, anfetaminas, por exemplo. Hoje em dia há um fenómeno muito significativo de automedicação, nomeadamente nos Estados Unidos, em que certos produtos destes, nomeadamente as anfetaminas, são de acesso muito mais fácil. Há um fenómeno de automedicação a explodir completamente em meios empresariais, ou cocaína, outras substâncias, álcool. E lá está, as pessoas não usam, em função do tipo de trabalho, as pessoas não usam as mesmas substâncias. Os traders na bolsa vão usar estimulantes. Noutros trabalhos, por exemplo, os trabalhos com riscos ocupacionais graves, riscos de lesões e riscos mortais, muitas vezes, não são psicoestimulantes que se usam. Vão ser muito mais ansiolíticos. Vai ser álcool, vai ser canábis. Portanto, lá está. Isto é um consumo altamente instrumental e que é muito diferente da lógica das adições. As pessoas que consomem porque há um efeito de adição. Aqui é um bocadinho diferente. Portanto, cada vez mais estamos a assistir a consumos deste género. E eu cá, para mim, o facto de o que vem ao de cima no estudo é o facto das pessoas que estão preocupadas com o consumo, tem a ver com isto. Tem a ver com isto. No fundo, eu tenho medo das consequências que isto pode ter. Eu tenho ainda um controle sobre o consumo, mas tenho medo das consequências que isto posso ter. E se pudesse não consumir, preferia. Muitas vezes as pessoas estão a consumir para poderem aguentar a carga de trabalho. Pura e simplesmente. E depois isto tem um efeito... Isto torna-se um ciclo vicioso. Porque uma pessoa que toma estimulantes durante o dia, depois não consegue dormir na noite. E, portanto, vai ter que tomar hipnóticos e coisas para dormir à noite. Portanto, isto tem... Gerem-se aqui situações muito complicadas também. Portanto, isto é também... O doping também faz parte daquilo que nós chamamos hoje em dia de patologias de sobrecarga. E pode ser também algo que está a desenvolver-se neste setor profissional. Ora, eu vou concluir, porque acho que já esgotei o meu tempo. Eu queria só insistir aqui para acabar nesta ideia de que... Numa ideia de que, no fundo, contrariamente a um discurso bastante vulgarizado, os... As pessoas que... Os trabalhadores que acabam por ser vítimas de burnout não são forçosamente mais fracos ou mais vulneráveis psicologicamente do que os outros. Ao invés, são em geral os mais ciosos e os mais profissionais. São precisamente aqueles que continuam a lutar para conservar a qualidade do trabalho, para prestar um serviço digno aos usuários, pacientes ou alunos. Na procura deste objetivo, e muitas vezes face à falta de meios e de apoios institucionais, não medem esforços, correndo então o risco de se sobrecarregarem. De forma paradoxal, somos hoje levados a acreditar que os trabalhadores que hoje são vítimas de burnout ou que se suicidam no seu local de trabalho, são, contrariamente ao que se diz, os mais comprometidos com a sua atividade e aqueles que, de uma certa forma, mais têm para dar ao trabalho. São também aqueles que, confrontados com o desdém ou o desprezo dos seus superiores, se dedicam corpo e alma à relação com os alunos ou pacientes, como dizia. No entanto, esta procura da gratidão do usuário, que vem compensar a falta de reconhecimento hierárquico, como dizia há pouco, pode levar a um investimento imoderado da relação de serviço, que pode, de facto, ter consequências patogénicas. Para concluir, mesmo, últimas palavras, eu diria que, num contexto em que, cada vez mais, se torna difícil prestar um serviço de qualidade e manter os padrões de profissionalismo que, outrora, pautavam certas atividades e certas profissões, numerosos trabalhadores cedem, hoje, à desilusão, ao desespero e, até, por vezes, ao cinismo em causa no burnout. Em profissões que foram cada vez mais esvaziadas do seu sentido social e em que cumprir metas e objetivos de gestão se tornou mais importante do que educar e formar indivíduos, o divórcio entre os objetivos das FIAS e os objetivos dos trabalhadores torna-se cada vez mais evidente. Isto é o cúmulo da ironia, no fundo. Numa era em que as FIAS e os gestores continuam a afirmar, com toda a disfarçatez, que a riqueza das empresas são os seus colaboradores, e em que, cada vez mais, se apela ao espírito de iniciativa e de empreendedorismo, penso que a proliferação do sofrimento no trabalho surge, hoje, como uma objeção irrecusável a este discurso empresarial falacioso. Por essa mesma razão, o sofrimento no trabalho não deve ser relegado à margem das preocupações políticas do movimento social, pois, contrariamente ao que é veiculado pelo discurso de senso comum, não se trata apenas de uma questão psicológica, de indivíduos doentes ou de casos excepcionais. Trata-se, no meu ver, de uma das expressões mais gritantes da questão social do nosso tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.